Música Muito boa noite para todos. Amigos, parabéns para todos os corajosos que vieram no Shur. No frio, a mitzvah já é monstra. A maior mitzvah que existe na Torá inteira, é importante sempre lembrar isso, é Talmud Torá. Se a gente entendesse isso, a gente estaria dançando. Mas já que eu não sei explicar isso tão bem, vocês não vão dançar. Está escrito aqui, Talmud Torá Keneget Kulam. A maior mitzvah que existe é Talmud Torá, isso dá Torá. Então, cada palavra de Torá vale a 613 mitzvot. Cada palavra que a gente fala ou escuta, prestando atenção, vale 613 mitzvot. E ainda mais quando está frio e é difícil, vale mais ainda. Então vamos lá. A gente tem algumas coisas que a gente faz muitas vezes durante o dia. E são justas essas coisas que são as mais divertidas, pessoal. Vamos lá. Logo que a pessoa acorda, depois de acordar, porque quando a gente acorda a gente ainda não está muito bem acordado, então, depois que a pessoa acorda, uma das brachot no Mirkota Chahra que a gente faz é Baruch HaTashem, Eloquê no Melech HaOram, Hanoten, Lasehvi, Leavrin Benyom, O Ben Laila. Boa. Uma das brachot que a gente faz, olha, Shem, abençoado é a Kadosh Baruch Hu, que Noten Lasehvi, que deu para o Serhvi, a gente vai ver que quer dizer isso em um segundinho, distinguir entre o dia e a noite. O Mishnab Rural HaFetz Haim fica com uma dúvida, quando ele traz essa Allahá referente a essa bênção matinal. Mishnab Rural, no Siman 46, no capítulo 46, faz a seguinte questão. O que quer dizer Serhvi? Que a Shem deu para o Serhvi o poder de distinguir entre o dia e a noite. Quem é o tal desse super-homem chamado Serhvi? Quem é esse cara aí? Então, o Mishnab Rural HaFetz Haim diz que a palavra Serhvi quer dizer coração. Ele prova Noten Lasehvi, que a Shem deu para o coração a possibilidade de distinguir entre o dia e a noite. Quer dizer, distinguir o que é o certo e o que é o errado, o que é o bom e o que é o ruim. E traz uma outra explicação, o Mishnab Rural, que quer dizer Serhvi, segunda e última explicação que o HaFetz Haim traz para a gente no Mishnab Rural, se refere ao galo. Como assim? Serhvi é galo ou é coração? Pode ser os dois, diz o Mishnab Rural. Mas por que é justo galo? Se é coração, tem um passuco. Mas se é galo, o que tem a ver Serhvi com galo? Então diz o Mishnab Rural que em árabe, a palavra galo é Serhvi. Essa bracha foi feita em Halab. É bom? Não tem la Serhvi que deu para o galo a diferença entre o dia e a noite. Eu procurei no árabe, eu procurei no árabe, parece que não é o mesmo árabe que a gente tem hoje em dia, se eu não estou enganado. Eu procurei galo e deu outra palavra, não deu Serhvi. Mas, anyways, deve ser que antigamente a palavra Serhvi e galo, ou outro dialeto, é. Mas, obviamente, se você falar para alguém de Halab, ele vai te falar a certeza, que é galo e você que não sabe árabe. Tá bom, mas tanto faz. Anyways, seja de uma forma ou de outra, Abraha Baruchat Hashem, não tem la Serhvi, levhim ben yom ben laila, que deu para o coração, ou para o galo, duas explicações, a possibilidade de diferenciar entre o dia e a noite. Então, eu fiquei pensando comigo mesmo, olha, a pergunta é óbvia, se se refere ao coração, então, merece uma Abraha. A Hashem deu para a gente a sorte de poder diferenciar o sentimento, o coração, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é verdadeiro e o que é falso. Agora, se se refere ao galo, o que tem eu a ver com o galo cantando todos os dias de manhã? É uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Quatro cantos do globo, quando for quatro da manhã, cinco da manhã, a gente lembra isso por ouvinte das Mahanot e nunca mais, é o seguinte, de repente, você está dormindo lá, o galo começa a cantar. Quem mora em cidade grande, nem existe galo, o galo já é uma palavra que não existe. Eu lembro até uma vez, entre parênteses, eu estava na estância em Atibaia, aí eu falei para os meus filhos, vamos visitar a horta, tem uma horta lá em Atibaia, uma hortinha, então, quem tem casa lá pode visitar. Então, eu pedi para o mocinho se eu podia visitar, ele falou, doutor, só abre sábado, mas já que eu sei que vocês são judeus, o senhor pode vir na sexta. Então, eu fui lá, e aí ele mostrou como funciona o alface, cresce e tal. Aí ele falou, o senhor quer uma beterraba? Eu falei, eu quero, mas não estou vendo beterraba nenhuma aqui. E cenoura? Eu falei, cenoura também. Ele falou, olha, ele puxou de repente, saiu uma beterraba de dentro da terra. Aí eu falei, uau! Aí o doutor Zé Mané lá, que bizarro sabia falar português, quase me derrubou. Ele falou o seguinte, o senhor pensou que a beterraba nascia na prateleira do supermercado? Eu falei, pensei, não sabia que beterraba nascia embaixo da terra. Mas, voltando, se eu não moro, eu, na zona rural, eu não assisto o globo rural quatro e meia da manhã, porque eu estou com insônia, então, o que me interessa é que o galo canta e ele diferencia entre o dia e a noite. Por que eu preciso fazer um abarajá todos os dias? Por que nossos sábios instituíram isso? O que sobra para mim aprender isso? E pior ainda, fiquei pensando, pessoal, a música que o galo canta é ridicularmente chata. Tem tanta música mais bonita hoje em dia. Então, primeira coisa, qual é a sabedoria do galo? E segundo, talvez não é a sabedoria dele, é a música, mas a música dele não é muito agradável. O fato é que a gente não vê nenhuma musiquinha com o refrão de um galo cantando. Tá bom? Acho que nem hino de time de futebol tem isso. Então a pergunta é, o que é tão show do galo cantar? Porque a gente faz essa abarajá todos os dias de manhã, se fará dia, eu acho que é nazi, durante inúmeros séculos nos quatro cantos do mundo. Bora, podia fazer a abarajá? Eu, se fosse fazer o Bricota Shachar, sorte que não sou eu, mas se fosse eu, faria a abarajá que o papagaio imita o homem muito bem. Isso é muito mais legal. Vou fazer uma abarajá, olha, a Shem Baruch HaTashem, que a Shem deu sabedoria para o macaco fazer macaquices, divertir o povo. Divertir o povo. Por que? Abarajá do galo. Talvez a resposta esteja aqui, queridos. Eu sempre costumo dizer que em Bereshit, Bereshit, Parashat Bereshit, Sefer Bereshit, Parashat Bereshit, é uma maquete, é o DNA de toda a Torá, e a Torá é o DNA do mundo, então, Parashat Bereshit, a gente pode falar que é o DNA do mundo inteiro, do universo inteiro. Inclusive, é famoso isso, se não é que fique agora, o Gondi Vilna diz que no primeiro verso da Torá, Bereshit Barah Elohim, Eta Shamayim Veta Aretz, that's it, contém lá dentro tudo da Torá e do mundo. Como que dá para ver isso? O exemplo famoso que existe, mas só para a gente pegar como que para os nossos sábios era algo demais, simples, perguntaram para o Gondi Vilna, talvez já conheçam isso, da onde a gente vê, então, Rav, Pidyonabene, no primeiro passuco, se tudo está contido em Bereshit, e no primeiro passuco, aonde a gente vê Pidyonabene, no primeiro passuco. Ele falou, olha, você me fez a pergunta mais simples do mundo, Bereshit, Masbut, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Itet, Itaf, Itaf. Então ele falou, Ben, Rishon, Bet, Ben, Resh, Rishon, primeiro filho, Asher, Aleph, tá bom? Ie, Lecha, Tipade, o primeiro filho que você tiver, faça Pidyon, na palavra Bereshit já tem isso, diz ele, não precisa nem chegar no passuco inteiro, se a gente tivesse o Gondi Vilna aqui, ele ia explicar para a gente tudo, todas as 613 mitzvot, não na primeira palavra da Torá, mas no primeiro passuco, já que a gente não tem, a gente vai ter que acreditar no que ele disse, porque se ele falou, tá falado. Então, tudo tá contido em Sefer Bereshit, e na Parashat Bereshit também. Tava um dia olhando, e acho que aqui ajuda a gente a responder a pergunta, é o seguinte, todo mundo conhece a história de Cain e Hevel, lembram de Cain e Hevel? Tá. É que a gente se acostumou um pouco com a história, mas não se acostumem, por quê? Vamos tentar entender a história diferente do jardim de infância. Tentem sentir o drama, o que Cain fez, pessoal? Não, qual foi a... Matou Hevel. Mas isso é pouco. Cain cometeu o primeiro homicídio, assassinato, da história do mundo. Fato é que, quando Cain ficou muito chateado com Hevel, ele quis matar, ele ficou chateado, ele falou, vou matar esse cara aí. aí ele nem sabia como matava alguém, porque ele nunca viu um assassinato. Hoje em dia, bang bang, acabou, não é fácil, né? Qualquer joguinho de criança no celular sabe como matar mais gente da cidade. mas Cain nunca tinha visto um assassinato, então ele ficou chacoalhando o irmão, apertando, buzinando, igual uma criança pega uma boneca, uma boneca, apertando, jogando pra baixo, pra cima. Como que se mata? Até que ele descobriu, e daí infelizmente todo mundo aprendeu a fazer isso, como que uma pessoa pode matar a outra. Foi o primeiro assassinato da história. Por que que ele matou Hevel? Que que causou ele matar Hevel? Então Cain trouxe um corban, o que aconteceu com o corban dele, a oferenda dele? Não foi aceita. Hevel trouxe um corban, uma oferenda pra Shem, o que aconteceu? Foi aceita. Aí, de repente a Shem chega pra Cain, vê ele todo chateado, fala pra ele, Cain, que que você tá chateado? Obviamente que Cain, tava chateado, porque o corban dele não foi aceito. Que pergunta é essa? A Shem tá querendo dizer pra ele, olha, eu sei que você tá chateado com isso, mas relaxa, dá pra contornar a história, dá pra resolver, dá pra melhorar o seu corban, trazer um novo, eu aceito o seu também. Mas Cain não satisfez com isso, e aí ele ficou tão chateado, ele falou, eu preciso descontar essa raiva no meu irmão, porque ele tirou oito na prova, e eu tirei seis. Porque eu estudei tanto, e fui pior do que ele. Então, por que o corban dele foi aceito, e o meu não foi aceito? E aí Cain matou Hevel. Até aqui, nenhuma novidade. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que uma vez eu ouvi, e uma pergunta extraordinária que o Maharal de Praga faz. Olha que bomba, pessoal, olha como a nossa Torá é a mesma Torá, e cada vez a gente encontra alguma novidade lá dentro. É o seguinte, o Maharal de Praga faz a seguinte questão, Hevel fez a coisa certa, ou não fez? Hevel se comportou direito, ou não se comportou? Se comportou, o fato é que o corban dele foi aceito, e o de Cain não foi aceito. Então Hevel foi o que a Morá chamaria de Yeled Tov. Depois que Hevel trouxe a sua oferenda, o que ele recebeu da Morá? Um sticker com Metsuyan. Tá bom, beleza. Pergunta o Maharal de Praga, então por que a Mitzvah que Cain fez não protegeu ele, do irmão dele ter assassinado ele? Uau, olha que pergunta! Cain trouxe um corban, Hevel trouxe um corban. O corban de Cain não foi aceito, de Hevel foi aceito. Cain ficou chateado e fez o quê? Matou, de fato, Hevel. Pergunta o Maharal de Praga, eu sempre escutei que as Mitzvah protegem a pessoa. No caso, Hevel fez uma Mitzvah perfeita, o fato é que a dele foi aceita de Cain não, e a Mitzvah não protegeu ele. Então a pergunta é, como que Cain conseguiu assassinar Hevel, porque a Mitzvah que Hevel fez de trazer um sacrifício não o protegeu? Tá em Bereshit, como tudo tá em Bereshit. Responde o Maharal de Praga, ele fala, olha, a resposta tá na própria Torá, visivelmente, não precisa procurar muito a fundo. Obviamente que nossos Rachamim não sabiam isso. O Maharal de Praga escreveu o seguinte, se a gente olhar, quando Hevel trouxe o corban dele, Hashem não fala que Hevel trouxe o corban. Hashem coloca uma palavra a mais. Quando a Torá narra, o fato que Hevel trouxe um corban top, e o corban dele sim foi aceito, diz a Torá, Hevel também trouxe um corban. É óbvio, se Cain trouxe o corban e Hevel depois trouxe, é óbvio que ele também trouxe um corban. Por que a Torá insere as palavras gam também? Isso é algo óbvio. Diz o Maharal de Praga, mas é uma coisa impressionante o que ele fala. Lembrem que o corban de Cain não foi aceito, e o de Hevel foi aceito. Qual corban é melhor? O de Hevel, no question. mas o fato que ele trouxe o corban, mesmo que Hashem aceitou, mas foi trazido por quê? Diz o Maharal de Praga. Porque eu trouxe, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxerai, and everybody, todo mundo faz a mesma coisa. Diz ele, faltou eu querer trazer. Era a vibe do momento. Assim que estava todo mundo fazendo. A vibe não fazer. Todo mundo estava fazendo? Sim, Cain e Hevel era todo mundo. Então, quando Cain trouxe o corban, Hevel falou, ai, eu não vou trazer o corban, é feio. Pois ninguém vai querer casar com meus filhos. Ele foi trazer o corban. Mas de novo, a pérola que tem aqui é que o corban dele foi tão bom que foi aceito. Mas já que ele trouxe Gam também, só porque o irmão trouxe. Então, diz o Maharal de Praga, por isso, a mitzvah dele não o protegeu. Infelizmente, ele teve um final infeliz. E, isso leva a gente a uma passagem que sempre tem que lembrar ela, pessoal. Quando, tentem vivenciar isso comigo, por favor, a gente lembra de Avraham Avinu e Lot. Lot era sobrinho de Avraham Avinu. O que Lot tinha de tão bom? Subir um de Avraham Avinu. Subir um de Avraham Avinu, é verdade. Mas ele por si só, o que ele tinha ele próprio de alguma atitude boa? Ele era subir um de Avraham Avinu? Então, ele tinha o que que ele fez? Ele deu a vida dele, literalmente, em Sidom, que era pecado capital, era gravíssimo, receber visitas. Era um homem que tinha moral, vamos dizer assim. Inclusive, o Midrash, quando vai contar pra gente sobre Lot, ele pergunta por que que Lot sobreviveu a Sidom e onde ele morou. Então, o Midrash conta pra gente, melhor dizendo, que Avraham Avinu chegou na cidade com a esposa dele, Sará, e aí, chegaram e perguntaram, mas quem é essa moça bonita aí? Avraham Avinu falou, hum, se eu falar que é essa moça bonita, que na verdade é a esposa dele, ela é minha esposa, como fazer? Sequita, sequila, serefa, eric, verenic, vão me matar. Então, eu não posso me aventurar isso. Eu vou falar, ela é minha irmã, mudou um pouquinho, pra se quiserem pegar ela, pelo menos, vamos matar. quer dizer, ele tentou poupar a Sará ao máximo, mas pelo menos, ele vai sobreviver, junto com Sará, e ajudar ela. Então, Avraham Avinu falou, pro rei, essa senhora, ela é minha irmã. Beleza. E aí, o Midrash fala, e daí, o que isso tem a ver com Lot? Por que Lot foi salvo? Por que Lot viveu uma vida longa? Diz o Midrash, porque Lot estava lá do lado. O que Lot podia ter feito, naquele mesmo momento? Levantar do dedo, morar. O Avraham Avinu era o morrer, de todo mundo, ele podia falar do morrer, mas, eu fui no seu casamento, como assim, é tua irmã, não é tua esposa? E Lot ficou quieto. Então, assim diz o Midrash, esse era o grande mérito de Lot. Lot era o super-homem da história, ele foi salvo e viveu, apesar que ele morou em Stome, com o Rechaí, porque ele viu Avraham Avinu conversando com o rei, e ele não, no português claro, delatou Avraham Avinu, que será a esposa dele, e não irmã. Pergunta que muitos comentaristas fazem, mas, originalmente, essa pergunta foi feita pelo chefe, de Estivar de Slabotka, e ele faz a seguinte questão, ele fala, esse é o merecimento de Lot? O mesmo Lot, que a gente mencionou aqui, que recebeu visitas em Stome, que deu a vida para isso, cadê todo o chesed dele, toda a bondade dele? A resposta é a mesma resposta do Mara de Praga, Gamru, o elogio de Lot, foi os centavos, mas a gente esqueceu dos milhões que ele deu para Tzedakah, os centavos é que ele ficou quieto, mas os milhões que ele deu para Tzedakah, quando fez a Hanassat Orhim, recebeu visitas em Stome, ninguém conta isso, a gente olha para centavos, esquece milhões, diz o chefe de Estivar de Slabotka, não, a gente olha para milhões, e esquece os centavos, sério, quais são os milhões? O fato de Lot ter feito, recebido visitas em Stome, por que ele recebeu visitas em Stome, pessoal? É um lugar proibido, como é que ele ousou receber visitas? Diz o chefe de Slabotka, porque Lot viveu a vida inteira na casa de quem? Abraham Avino, ele acordava de manhã que ele via visita, ele ia dormir que ele via visita, e quando ele ia dar uma cochilada à tarde que ele via também visita, a casa desse homem sempre tinha alguém colocando o prato, tirando o prato, colocando o prato, tirando o prato, Santa Sará, ele só viu isso, ele não conseguia imaginar uma casa que não se fazia isso, então quando ele chegou em Stome, e ninguém fazia isso, ele falou, isso é meu DNA, não tem como não fazer isso, é bonito, é mitzvah, mais certeza ele vai ser recompensado por isso, é importante dizer, mas esse não é o eu de Lot, qual que é o eu de Lot? É um ato pequeno que ele inovou, que ele fez o ato por quê? Porque ele achou ser isso correto, muito mais nobre do que um ato grande que ele fez, porque fazia parte da rotina dele, porque todo mundo fazia, o todo mundo dele era Abraham Avino, mesma coisa do que Cain e Hevel, Hevel fez um ato muito mais nobre, trazer um korban, mas ele trouxe porque Cain trouxe, não porque ele quis trazer o korban, quer dizer, fazer uma coisa na cola do outro, mesmo que eu faça melhor do que o outro, isso pode ser menos nobre do que fazer uma mitzvah, um ato bom, qualquer coisa, que eu decidi fazer porque eu achei que era certo fazer, porque é Shemendu, está certo, mas eu curti a ideia de fazer, não porque todo mundo faz, então eu tenho que fazer só porque todo mundo faz na mesmice. Eu vi uma vez uma frase de um publicitário, não sei se ele é famoso, mas está aqui o nome dele, Philip Kotler, depois procura, não tem nada a ver com o Ravarão Kotler, mas era um sábio também, ele diz o seguinte, que tem três tipos de pessoas ou empresas, olha que interessante, a empresa, a categoria A, aquelas que fazem as coisas acontecer, que inovam, que criam, a empresa B, é aquela empresa que ela vê os outros fazendo acontecer, copia ou não, tanto faz, e tem a empresa C, que fica olhando para todas as outras duas empresas e fala, mas o que está acontecendo aqui, quer dizer, nem na cola não vai, pior ainda, mas tem a empresa A, ou a pessoa A, B e C, na vida de Torai Me Desvolta, exatamente a mesma coisa, tem aquele que faz, está certo que a gente pode ver outras pessoas fazendo, gostar e também fazer, mas não só porque ele fez, alguma vez tem que acender o fogo dentro de mim, eu vou fazer porque eu quero fazer, obviamente porque é chamando, tem outros que fazem porque todo mundo faz, não vale a mídia, há certeza que vale, e certeza que tem recompensa, mas não se compara com a gente está mencionando até agora, e até a terceira categoria, não se diz nada, é, fica olhando e fala, mas o que está todo mundo fazendo, aí pior ainda, quer dizer, não dá para dormir no ponto, especialmente pessoal, hoje em dia, se a empresa dormir no ponto, já era, se o cara tiver, ele vai tentar, mas não vai conseguir, emitir uma nota fiscal com o carbono, não vai achar nem carbono, nem papelaria, gráfica que faça a premia nota fiscal, não tem mais o que fazer, é tudo online, né, ah, em Halab tinha, eu sei que em Halab tinha, em Halab tinha tudo, mas, não dá para continuar vivendo, como a gente vivia antigamente, o mundo, muda muito, 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 muito rápido, e de verdade, no que a Laha permite, nós temos que acompanhar o mundo, inclusive eu estava, procurando, eu estava vendo, eu vi uma pesquisa curiosíssima, que, fizeram nos Estados Unidos, eles falaram que, eu não sei se o número vai chegar a ser verdade, mas assim eles estão projetando, né, em Oxford falaram o seguinte, que até 2030, são números escritos isso, tá bom, 2 bilhões de pessoas, ou de postos, de pessoas empregadas, vão ser extintos, de novo, até 2030, quase lá já, tá bom, 2 bilhões de pessoas, ou de postos, pessoas que trabalham, empregos, serão extintos, por que serão extintos? Por que? A tecnologia vai engolir, e essas pessoas vão ficar obsoletas, e desnecessárias, tá bom? Mães de casa, não se preocupam, porque nunca ninguém vai conseguir docar os filhos de vocês, e nem cozinhar tão bem que nem se cozinham, tá bom? Nem ter outras coisas que se fazem excelentemente, mas os homens tem que se preocupar, então, é a nova geração, então tem que sempre inovar, e quando se fala em inovar no mundo, é verdade, não dá pra ficar pra trás, mas em relação a mitzvot, eu também preciso pensar comigo, eu tenho que sempre estar inovando, mas inovando o que? São 613 mitzvot, eu vou fazer uma mitzvah a mais, eu vou inventar uma mitzvah nova, é, desde Bereshit até o século XXI, não tem mitzvot novas, não tem mitzvot novas, é verdade, mas, não dá pra ser um Yodi Gamru, Vévelevi Gamru, foi aceito, foi aceito, mas não protegeu, por quê? Porque não teve iniciativa, não dá pra ser um Yodi Gamru, também, assim, todo mundo faz assim, eles contam que uma vez, em Portugal, talvez aconteceu a história, não sei se é verdade, mas eu vou assumir que aconteceu em Portugal, que o paciente estava dormindo no quarto, no hospital, aí de repente chega a enfermeira e vai ver ele, e aí ela fala, ela entra no quarto, o acompanhante acorda, 3 da manhã, está acabado, dormindo naquele sofazinho lá, ele acorda, vem abrindo a luz, abre a porta do corredor, entra aquela luz na cara, o acompanhante acorda, e fala pra enfermeira assim, o que a senhora veio fazer, o paciente está dormindo, fala, a senhora veio tirar pressão, acho que não precisa, senão vai acordar ele, não, exame de sangue, não, exame de urina, não, o que a senhora veio fazer? Eu preciso acordar o paciente, mas por quê? Como assim por quê? A cada 3 horas, a gente precisa vir verificar o paciente, e dar um comprimido, para ele adormecer, é tudo tão automático, mas o paciente está dormindo, só voto, essa em 2030 não vai mais existir, né, mas, olha que interessante pessoal, a gente às vezes acaba sendo essa enfermeira, vai, já está dormindo, não precisa dar o comprimido, não dá para ser gamru, tem que ter um pouquinho de iniciativa, e procurar, não é fácil, estou falando comigo mesmo, mas tem que procurar de vez em quando, eu estava faz talvez 3, 4 semanas na Polônia, aí eu lembro, tem uma história que me marca muito, e eu contei para o grupo, quando eu estava junto lá, e a gente estava no gueto, vendo os muros, eu falei para as pessoas o seguinte, olha, quantas pessoas moravam nesses guetos, é incrível, milhares e milhares de EUD, e mães, pais, filhos, pessoas com sentimento, que nem a gente, até que uma noite, tinha algumas famílias em cada casa, e uma noite tinha um menino, o nome dele era Yitzhak, e ele chegou para o pai dele, e viu o pai dele estudando no cantinho lá, no quarto dele, e o filho não estava dormindo, então o pai entrava e saía, entrava e saía, e viu que o filho não dormia, ele não queria dar o comprimido da enfermeira, para o filho dormir, então ele chega para o filho, e pergunta, filho tem alguma coisa te incomodando, está preocupado com alguma coisa, e o pai já sabia, porque ele estaria preocupado, no gueto, então ele falou para o filho, você está preocupado com alguma coisa, e o filho falou não, não queria incomodar o pai, depois, mais uma vez, o pai entrou no quarto, viu que o filho estava acordado, ainda mais tarde, o menino tinha 12 anos de idade, então o pai chega para o filho, e fala mais, me conta, o que você está preocupado, eu estou vendo que você está preocupado, você não está conseguindo dormir, você está preocupado com o dia de amanhã, alguma coisa, aí o menino fala assim, mas o que, você está preocupado com alguma coisa, com a tua vida, ele falou não, então o que você está preocupado, o menino fala para o pai, pai eu estou com medo, o pai falou, puxa vida, deu um abraço nele, ele falou, me conta, como eu posso te ajudar, o que você está com medo, ele falou o seguinte, olha, eu estou com medo pai, porque eu sei que eu tenho 12 anos de idade, eu estou vendo que essa história, está um pouco mal contada aqui, eu estou vendo gritos, às vezes, estou vendo amigos que eu já não vejo mais, então, e o pai já estava pronto, puxa vida, que eu já posso confortar esse menino, mas foi o menino que confortou o pai, o menino falou para o pai o seguinte, pai, eu estou com medo, de não ter a oportunidade, de fazer um bar mitzvah na minha vida, e nunca ter colocado outro filho, esse é meu medo, esse é meu medo, quando o pai escutou isso, uau, sério, ele falou, mas a gente pode fazer um bar mitzvah para você, aí o filho falou, mas como pai, eu tenho 12 anos, não se preocupa, vamos consultar o Rav, no dia seguinte, fizeram, no bunker do gueto, no bueiro do gueto, o quê? 10 pessoas, bar mitzvah para quem? Para o Yitzhak, e esse Yitzhak, depois saiu da guerra, contou essa história, eu fiquei pensando comigo mesmo, qual foi a última vez, que eu coloquei Tzfilim, como Yitzhak, que não tinha que colocar Tzfilim, minha sede é, será que eu vou conseguir colocar Tzfilim? a gente, a gente mora o Hashem, pessoal, é um mega mérito que a gente tem, poder ter, num raio de 3 quilômetros, 2, 1,5, tá bom, 800 metros, 15 bateques nesse outro, tem 15 sinagogas, horário, com café da manhã, sem café da manhã, com tchunt, sem tchunt, você escolhe o que você quiser, quantos meninos, quantos horários tem, isso é um privilégio, por um lado, por outro lado, acaba podendo, sem querer, virando gamru, tem tantas que a gente já, imagina, colocar Tzfilim, como se fosse, uma vez, sempre que a gente for, num bar mitzvah, leva um brinde do bar mitzvah, a rabina já tem, 40 kippot em casa, 400, não estou falando desse brinde, esse também você pode levar, porque se prepararam com carinho, você tem que levar, mas tem outro brinde, tenta olhar, se você chegar cedo, o bar mitzvando, colocando Tzfilim, ele olha, ele cheira o Tzfilim, ele mexe, fica olhando, é todo um uau, uau, tem que tentar, isso não é gamru, é a primeira vez, daqui a pouco como vai ser, não sei, mas hoje é assim, e a gente pode aprender para ser assim, sabe que, esse mesmo, chefe de Estivar de Slabotka, que explicou que Lot, inovou, e ficou quieto, esse foi o mérito dele, porque ele só copiou a Vrama, isso foi uma coisa que partiu dele, não delatar a Vrama Vino, ele ficou muito, quando ele estava no fim da vida dele, ele sempre rezava, Minha, Gedolá, o que é Minha, Gedolá? Mais cedo, por que o senhor reza Minha, Gedolá, eu sempre rezava Minha, que está na, pessoal, olhem, quando eu escutei essa história, mudou minha Minha, o resto da minha vida, ele falou o seguinte, eu sei que eu estou muito de idade, e os médicos falaram que cada dia, para mim, é um dia, então a primeira oportunidade que eu tenho de fazer Minha, eu vou pegar ela, é mais ou menos vagas limitadas, cada um onde quiser, você é o primeiro a ligar, não é? É vagas, pode ser no restaurante, pode ser, onde que for, eu vou ligar, então o hachamim, viam isso como uma mitzvah, como uma oportunidade, como uma joia, é colocar tefilim como se fosse a primeira vez, na verdade, como o tefilim é chamado, o tefilim é chamado, quando a gente faz de manhã, em Birkot HaShahar, Baruch HaTashem, Elokei no Melech HaOlam, Oter Israel Betifara, de Zurox, um dos Zudishonim, veio na época do Rashi, Oter Israel Betifara, que Hashem coroou, o povo judeu, nós, com glória, Zurox, que aí nesse momento, é bom mexer no tefilim da cabeça, por quê? Porque a glória do Yaudi, é uma coroa, é o tefilim da cabeça, tenta imaginar, qual foi a última vez, que eu coloquei o tefilim, pensando que eu estou colocando, uma coroa na minha cabeça, é uma coroa de verdade, imagina, você vai para a Inglaterra, vai no museu, pode colocar um segundo, a coroa do príncipe na cabeça, uau, quantas selfies eu vou tirar, mas não é só selfies, é qual o sentimento, que eu vou ter, imagina, posta no teu Insta, colocar um tefilim, tefilim da cabeça, e tirar uma foto, é incrível, pessoal, olhem o que é, se lambuzar com as mitzvot, não é famoso isso, mas é verdadeiro, o Wadi Yussef, ele era muito, muito, muito pobre, mas ele queria estudar, então como que ele faz, o que ele podia falar, Minashamayim, se eu não tenho dinheiro, você quer chegar no que é que eu estudo, Lebe Hanamayim, tchau, eu não preciso estudar, não tenho dinheiro, não tenho como ter livros, vai no Betamidrash, que Betamidrash, na época dele não havia casa de estudo com livros que nem tem hoje, o que esse homem fez? Havia, uma biblioteca, e nessa biblioteca, nessa biblioteca, precisavam de um chomeiro, um guardião, o Wadi se voluntariou a ficar nessa biblioteca de chomeiro, de guardião da biblioteca, bibliotecário, com uma condição, que ele pudesse olhar os livros, esse homem depois, tinha 40 mil livros na casa dele, tem gente que tem 80 mil, não é essa novidade, desses 40 mil livros, não tinha um livro, que ele não sabia onde estava, e nem o conteúdo desse livro, como que ele estudou? Tinha sede, se ele tinha sede, não é porque todo mundo faz, eu quero aprender, mas eu não tenho dinheiro, não interessa, o homem virou bibliotecário, numa biblioteca, onde continha livros, eu dei, e com um salário, o salário dele era poder olhar o conteúdo da biblioteca, só isso, hoje em dia, a gente tem tudo no Google, tudo, se eu quiser fazer da Fiumi, estou no meio do aeroporto de Zimbábue, eu não insisto em aeroporto em Zimbábue, mas estou no meio do aeroporto de Zimbábue, o cara fazer da Fiumi, ele quer abrir uma Mishnal Magmará, ele clica lá, tem o DAF inteiro, tem DAF em português, em inglês, em japonês, não precisa nem estudar, você aperta play, vai dormir, o DAF fica falando sozinho, não é? é interessante, mas, mas, tem isso por um lado, por outro lado, pessoal, por outro lado, a roubada que tem nisso, e todo benefício de ter alguma armadilha, é, perder um pouquinho, a empolgação, o uau da coisa, curtir, é novidade, então, o que isso tem a ver com o galo? Hashem deu para o galo, uau, todos os dias de manhã, ah, sei lá porque eu faço isso, não interessa, como assim não interessa? Tem que interessar, não dá para falar todo dia a mesma coisa, sem saber, Hashem deu para o galo, o que? A sabedoria distinguir, entre quando vai ficar amanhã, a gente não sabe isso, a gente vê quando fica, ele começa a perceber, ele já canta, mas e daí, a música não é bonita, qual a grandeza? A grandeza do galo é que, todos os dias, ele acorda de manhã, ele vê a mesma manhã, e ele canta, ele não muge, ele não bufa, ele não fala, ah, de novo, segunda-feira, terça-feira, o que o galo faz? Uhul, você canta mal para caramba, você é o pior, não interessa, é o que eu sei fazer, eu vou cantar, porque cada dia é um dia, é o contrário de Hebel Gamru, então, e por que a gente faz essa brahá de manhã? Hashem, que você me deu o privilégio de saber e ver o galo, quem não vê, bota aí no YouTube, vai, grava o galo, é que Hashem deu o privilégio do galo cantar todos os dias de manhã, mas todos os animais cantam, cantam mais bonito, e qual que é a grandeza do galo? Qual que é o grosso exato do galo? A resposta é que o galo todos os dias canta, e ele canta, mas de novo, não tem de novo, não tem de novo, pessoal, tentem acompanhar comigo, vê se vocês, vê se vocês entendem, não sei se é uma coisa muito profunda, é simples, mas acho que é importante, quanto vale cada dia nosso? Dinheiro, estou falando em dinheiro, em dinheiro, ninguém precisa revelar as contas aqui, não é isso que eu estou falando para vocês, está bom? Não estamos fazendo aqui imposto de renda, está todo mundo caché, minha pergunta para vocês é a seguinte, quanto vale cada dia nosso? Quanto vale cada dia nosso? De verdade, eu não estou querendo fazer aqui, quantos minutos a gente tem para viver, a gente vai ter 120 anos com saúde, se Deus quiser, não é isso. Pessoal, presta atenção, é um simples mortal que nem eu, quanto vale cada dia nosso? Pessoal, de verdade, somar IPVA, não estou brincando, IPTU, condomínio, esposa, marido, calma, calma, marido, comida, escolaridade, acabou, se a pessoa, ele já começa o mês, menos não sei quanto, divide por 30, divide por 30, dá o valor de cada dia, quanto vale, não coloquei outras coisas, deixa as contas para lá, está bom? Agora, quanto, de verdade, quanto vale cada dia? Quanto eu curto aquele dia que eu vivo? Será que valeu o que eu paguei por aquele dia monetariamente? Estou falando de saúde, esquece, quer dizer, não pode esquecer dos livros, mas não vamos considerar isso agora, quanto vale cada dia money wise? O cara gasta X por dia, X mil por dia, espera aí, se não valeu, então, é que nem a pessoa, ele vai no restaurante, gasta X, ele fala, a comida estava horrível, não valeu o custo, mas o dia também tem que valer o custo, o dia também tem que valer o custo, não só o restaurante, para valer o custo, eu não posso viver gamru, também eu, tem que ter alguma inovação, o segredo é, tentar fazer, é difícil, mas precisa, não repetir, é fazer como se fosse a primeira vez, tem gente pessoal, que sempre chega, eu já escutei muitas pessoas falarem, ai Rabino, se eu pudesse, eu gostaria de também ter feito isso, mas meu filho, vai fazer, vai acontecer provavelmente, uma vez alguém foi para o Reb de Satome, ele falou isso, ele ficou olhando, o Reb de Satome olhou para essa pessoa, e falou, o que o senhor está olhando? Eu falei, provavelmente o seu filho vai vir, para mim também, se Deus quiser, e o seu neto vai dar, vai ver para o meu filho, não fiz, meu filho vai fazer, o neto vai vir, e a Barmi e o Ashim, gerações vão fazer a mesma coisa, eu vi uma vez, tem um poeta chamado Mário Quintana, pessoal, a gente sempre tem que aprender, olha o que ele falou, olha que frase bomba, não faça da sua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la a limpo, é isso aí, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, não sei quando eu, não preparei isso mais, vou contar para vocês, eu só, só comecei a apreciar de verdade, ver as pessoas correndo, na rua, quando o médico falou para mim, faz um mês, que eu estou, pelo menos mais duas semanas, para talvez poder começar a caminhar, de molho, falei, por quê? Se teu olho tiver qualquer mexe-mexe, é sala de cirurgia, ela vai lendo direto, cada vez que eu ando na rua, eu vejo alguém caminhando, eu falo, uau, e areto que algum dia, cada dia me der oportunidade, de poder voltar, para correr, de alguma forma, pessoal, preste atenção, a gente só tem, eu estou falando da minha parte, a gente curte a coisa, quando, zirigunduma, e dá um, turbulência, não dá para viver gamru, pensa monetariamente, todo mundo aqui é businessman, vê quanto vale o dia de verdade, pega uma planilinha em casa, tá bom? Divide por 30, vê quanto gasta por mês, tem que valer a pena o dia, tudo, viver, mitzvó, tudo, olha que interessante, para os chassidim aqui do grupo, o Baal Shem Tov costumava dizer, que, sabem o que é irat Hashem? Temor Hashem, não é? O Baal Shem Tov costumava dizer, que irat Hashem, temor Hashem, e fala sobre temor Hashem, sem alegria, sem vida, sem vivacidade, sem vibrar, não é chamado irat Hashem, mesmo para irat Hashem, tem que ter um yuhu, é melancolia, diz ele, você vê uma pessoa, tenta imaginar uma pessoa concentrada na midá, Kavanah Atfilah, o que a gente imagina? O pessoal com a testa toda franzida, está com Kavanah, está todo tenso, mas quem falou que Kavanah é tenso? Kavanah é vibranat filah, não quer dizer que eu preciso chacoalhar e fazer um monte de sinais para todo mundo achar que, fala bobeira de mim, isso é bobeira, obviamente, mas, está bem, é curtir, é muito difícil, mas três vezes rezar por dia assim, se rezar uma vez por semana assim já era impactante, tenta uma vez, antes de entrar na sinagoga, parar consigo mesmo, antes de acender a vela de Shabbat, antes de cozinhar para Shabbat, parar um segundo, fala o que eu estou indo fazer agora, eu estou indo falar com a Kadosh Baruch Hu, se isso funcionar, me atfilar inteira, me cozinhar em casa, acender a vela de Shabbat é outra, é outra, porque ninguém vai acender a vela de Shabbat para sempre, ninguém vai cozinhar para sempre, ninguém vai colocar a tefilinha para sempre, então de fato, essa vez é uma vez, nunca esqueço, dei uma furada, mas aprendi bem, uma vez, eu cheguei para uma senhora de idade, e, eu falei para ela, uau, parabéns, tinha um evento na casa de alguém, e eu pensei que era o aniversário da senhora, na verdade, o aniversário de outra pessoa, mas deixa eu ver lá, pensei que era o aniversário da avó, então eu cheguei e falei para a avó, Mabruco, parabéns, falou, parabéns por quê? Ah, sei lá, estou vendo a senhora, tenho que ter uma mudada, aí ela falou, mas me conta o que você pensou, ela falou, é, não é nada tão grave, eu pensei que o aniversário é da senhora, e deve ser que eu errei, desculpa, ela falou, não, não, pode me falar parabéns, falei, mas por quê? uau, foi mais aniversário para mim dela, do que da outra mulher que faz aniversário todo dia, uma vez por ano aí, que nem todo mundo faz, cada dia é meu aniversário, o galo canta todo dia, essa senhora ingeriu, e filar é muito difícil fazer isso, mas precisa ainda de qualquer jeito, que o Razonish fala, que, 50%, a gente fala que é 90%, mas pelo menos 50%, não está muito claro, se o Razonish falou 50%, 90%, mas que 50%, 90%, mesmo que se a gente for mais estrito, falar que é só, entre aspas, 50%, os problemas da vida da pessoa são resolvidos com uma tefilá bem feita, uma vez alguém foi para o Razonish, eu estou com um problema difícil, o Razonish falou para ele, eu sinto muito por você, eu de verdade estou sentindo por você, mas o que a gente pode fazer? Deve ser que a Kadojo Brochu quer te escutar. Quer dizer, que uma tefilá bem feita, me ajuda, a, não precisa depender tanto do despachante, do fiscal, do meu amigo, do gerente do banco, da cotação, dependemos disso, porque a gente vive nesse mundo, com o rinurro dos meus filhos, tudo isso, uma tefilá bem feita, ajuda que não precisa chegar em tudo isso, como, melhorar um grau na tefilá, já é bem feita, já é subir, e, a gente faz tefilá Baruch Hashem todos os dias, mas, pela, a gente acredita de verdade, todo dia está pensando comigo mesmo, o cara entra no crin, você vai fazer a Midah, no inverno, está no meio da Midah, ele fala, Mashi varua, mori da Geshe, vei tentá-lo matar, que faça chover, ele sai da sinagoga, ele abre a porta, e vê que está um Toró, o que ele fala, imagina o texto na Marginal, Rabi, olha como eu não acredito na minha tefilá, eu acabei de falar, Mashi varua, mori da Geshe, eu saio da sinagoga, está chovendo, o que eu falo, ai meu Deus, por que a Shana fez isso comigo? Porque eu pedi, quer dizer, se a gente soubesse o que a gente está falando, e acreditasse de verdade, não fosse Gamorú, é igual o Galo Canta, seria a mesma coisa, sempre tem que lembrar essa Guamará, Guamará conta em Brakhot, que uma vez, os alunos viram o Rav, sorrindo, gargalhando, e aí Rav, conta a piada para a gente, que você tem a novidade da cotação, financeira, tem alguma piada boa, conta, ai o Rabi não falou, assim, não aconteceu nada disso comigo, então o que você está rindo? falou, eu coloquei Tufilino de manhã, rezei Chaharito, Kuminá e tal, para com isso, a gente não fala essa parte, imagina se a gente tivesse, para, você está zoando Rav, você colocou Tufilino, você está gargalhando, meu amigo, deve ter alguma coisa por trás, aí conta para a gente, Rav falou, não, eu estou gargalhando, porque eu coloquei Tufilino, tentem imaginar, se a gente pega alguém saindo da sinagoga, e a gente vê o cara gargalhando, respondi, amene, reche, merabá, rezei, se você estivesse rindo, na saída da sinagoga, e justificasse por essa razão, o que a gente faria? Eu perguntaria provavelmente o nome dele, qual o nome da sua mãe, colocaria no lista de Rufuashlema, eu estou errado, e de novo, entra na sinagoga, sai da sinagoga, igual o cara vai comer o steak, ele fala, esse não é filé mignon, esse não é da Argentina, esse não é, algum dia tem que comer o steak da Tufilá, quanto a gente investe e gasta monetariamente para chegar no CNIS, entre aspas, perde tempo para estar na sinagoga, tem que tentar curtir alguma vez também, e curtir também é nossa casa, eu acho, eu vi uma vez, tem um escritor inglês, eu não sei se é famoso, eu não conhecia que eu tinha ouvido falar o nome dele, chama Tisterton, já ouviram falar? Não conhecem? Pouco aí depois, Tisterton, século XX, ele conta uma historinha, que havia um homem, que ele estava andando com, saiu com o veleiro dele, no século XX, rumo à Austrália, foi passear, e acidentalmente o que aconteceu? Não tinha tantos equipamentos de navegação, ele acabou navegando em círculos, ele, de repente, ele vê uma ilha linda, ele começa a ficar maravilhado, e a tripulação que estava junto com ele, fala, Habibi, você está maravilhado com quem? Ele falou, olha que ilha linda onde a gente está agora, você acabou de voltar para o mesmo lugar que você saiu, ele voltou para o mesmo lugar, andou em círculos, mas eu aprendi uma lição daqui, dessa, desse machado aí, trazido por esse, por esse escritor, às vezes eu tenho que entrar na minha casa, como que se fosse aquela primeira vez, quanto você gastou, vou falar em dinheiro de novo, vai, quanto você gastou na sua decoração? Quanto que a gente curte a decoração que a gente gastou? Está sempre procurando o que o arquiteto fez de mal feito para melhorar, está na garantia, o que dá para mudar, quando que eu vou fazer de novo? De novo, é gamru, é um pouquinho desfrutado que a gente, Baruch Hashem, já tem, já está lá, costuma dizer, tira a capa do sofá, deixa sujar, porque senão a gente vai acabar doando um sofá novo que a gente nunca usou, usa o sofá sempre com a capa, guarda o chocolate sempre no freezer, o chocolate estraga, vai para o lixo, sartén, come, o sofá enjoa e ele doa, ele não sabia a cor do sofá, porque sempre tinha a capa em cima, curte a vida, é difícil ter novidades, mas tem que sempre procurar, dentro das mitzvotas e na vida inteira, como a gente vem falando, agora, só para a gente terminar, pessoal, o que já dá para fazer de novo num bar mitzvah, por exemplo, novidade, tem alguma novidade? precisa ser muito criativo, precisa ser muito criativo para fazer um brinde novo, não sei se tem, decoração, talvez, talvez, escreveu, não tem, não tem, tem? aqui, tem, pois ela faz propaganda, tá bom, mas, talvez só se escreveu o convite de ponta cabeça, sem querer, eu não sei já, mas que tipo de papel, que convite, não, brinde tem, brinde tem, patrocina a dona da casa, mas, tá bom, né, talvez chegar a lua, não sei, né, quando viaja, viagem também, aonde já dá para ir de viagem de novidade? Qual a diferença entre Guarujá, Balé e Miami? em tempo é a mesma coisa, né, às vezes, quando tem trânsito, né, quantas vezes eu já falei para vocês, de novo, ai pai, não aguento, de novo a gente vai para Miami, não daria para mudar, é Tchaveave, não é Tchaveave, porque a gente está indo para Miami de novo, né, é difícil achar novidade, é verdade, no mundo que a gente tem tantas possibilidades, Baruch Hashem, que Hashem deu para a gente, sempre dê, com saúde, mas, fica difícil achar novidades, é, mas tem que procurar dentro do que nós já temos, curtir o que a gente já tem, e pessoal, eu queria falar com vocês sobre esse ponto, os últimos dois, três minutinhos para a gente terminar, uma vez, uma pessoa chegou para o Razonish, e me marcou isso, quando eu escutei isso, faz uns três meses, eu escutei talvez umas dez vezes, esse pedaço do, do Shiur, uma vez, alguém chegou para o Razonish, e perguntou para ele, me dá um conselho para a hinur, para a educação dos meus filhos, o Razonish falou, e eu traduzo daqui um minutinho para vocês, a mesa de Shabbat, todo mundo é um Admor, é um Rebbe, sabem que é um Rebbe, numa mesa de Shabbat, um Tish, todo pai de família, é um Admor, é um Rebbe, numa mesa de Shabbat, e o cara falou assim, como assim? Igual, que o Rebbe, o Admor, senta, ele prepara a mesa de Shabbat, igual que a mãe prepara, quer dizer, igual não, porque elas preparam muito mais do que a gente, mas, eu pai, tenho obrigação, de fazer a mesa de Shabbat, ter algum conteúdo, que conteúdo que ela tem, fora o Mershi, o Tchunt, e o Gevil Tevich, não é esse conteúdo somente, que eu estou falando, que ele é muito importante, que outro conteúdo tem? não dá para chegar a uma mesa de Shabbat, e só, falar que a Darchá do Rabino, foi quatro minutos, em vez de três, e se for três, foi três, em vez de quatro, e falar da cachorro da cidade, e não acrescentar nada para a vida, e um bando de Lachonará, tem que ter, eu pai, procurar uma história, depois que eu escutei esse Razonish, todo Shabbat, eu procuro uma história, para contar para os meus filhos, procura, é meu business isso, a mesa de Shabbat, é o meu, é o meu classroom, com meus filhos, de um jeito gostoso, então, o trabalho de um pai, é não fazer a mesa de Shabbat, de novo sexta-feira à noite, se eu contar uma história, bem contada, qualquer uma que eu gostar, pode ser de dois minutos, pode ser de três, pode ser de um e meio, porque é a história que a gente já escutou, e eles não escutaram todas as histórias, que a gente já escutou, e eu contar, daqui duas, três semanas, meus filhos vão falar o que, ah, essa semana tem história, pegou, relacionou a mesa de Shabbat, com uma história, se eu mulher, cozinho dez horas, eu marido, eu preciso preparar dez minutos, uma história, tem que ter, assim disse o Razonish, para a nossa geração, o Razonish já viveu, algumas dezenas de anos atrás, cada pai de família, é um admorão, é um rebe na mesa de Shabbat, conta uma história, na mesa de Shabbat, procura, é isso mesmo, o Gaon de Vilna, falou que, o desafio da geração dele, eu posso dizer, provavelmente da nossa geração, vocês vão concordar comigo, é, chamado, Chitriut, que é Chitriut, superficialidade, é fazer, certeza que a gente faz muito mais mitzvot do que antigamente, certeza, antigamente, grande parte do povo, a Gumara conta para a gente, não ia rezar a Kuminiana, porque eles estavam nos campos da Gumara Conta, a gente reza a Kuminiana muito melhor do que eles, mas, mas, é difícil, é difícil, fazer, o que, o que a pessoa, faça aquilo como se fosse a primeira vez, fazer de verdade, como se fosse a primeira vez, uma vez, a Shariatsar, para um segundo, fala, agora eu saí do banheiro, vou agradecer, a Kaduj Baruhu, que está tudo funcionando nos conformes, é isso aí, a Shariatsar, a Shariatsar, quando sair do médico, esse exemplo tem que lembrar para sempre, vai tomar uma vacina, eles fazem 73 mil perguntas, tem uma hora, que a gente nem lê mais, bota tudo não, uma vez eu coloquei tudo não, e aí no fim, faz ginástica, eu levo, não, aqui é assim, mas, a gente coloca tudo não, cada não, que a pessoa pega a prancheta, quando chega antes do médico, lá de fazer algum exame, alguma coisa, que não precisa ir, cada não merece um, porque se tem sim, tem não, é porque alguém colocou sim, já tem marcapasso, não, tem alto, não, já teve, não, cada sim merece, cada não, saudável merece um, Halel Gamur, né, então na verdade é curtir isso aqui pessoal, é curtir a vida, e a próxima vez que a gente escutar um galo cantando, ou a mãe de meia quando fizer, abracado o galo, é verdade, parecia que o galo era ridículo, mas eu acho que a grandeza do galo é, pegar a coisa mais, hum, e transformar isso numa novidade, é sentar com meus filhos, e transformar isso numa novidade, e curtir isso, eu não preciso estar toda hora mexendo naquele device eletrônico chamado smartphone, isso vira uma doença, eu não consigo mais olhar para os meus filhos, eu não consigo mais escutar, eu não consigo mais falar, é difícil, mas a gente me fala, por favor, curte essa novidade, saiba viver, uma pessoa com a outra, e faça jus, a toda a brahaica do jubarohuda diariamente para a gente, quanto a gente gasta por dia para poder viver. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto